Vem ele na hora do bom! Primeira batida! Segunda batida! Êêêê! Êêêêêê! BBB Pitchos apresenta o que mais biruta da TV. Scoop! DG! P.A. Em os três patetas! Desde o início, a parada, a gente se coletou. Na primeira semana, a gente já falava a mesma língua, tá ligado? Esquece! Bora, pai! Eles não parecem uma excursão de coleg... de pré-colegial? No mercado! No mercado! No mercado! Vamos! Vamos matar! O Scooby pra mim era um playboyzão. Aí, pô, chega aqui, conheço a vida do cara. Foi uma mulher que, tipo, é muito mais que isso. Tem uma relação com ele que parece que a gente foi criado junto, tá ligado? A língua que ele entende da vida é a mesma língua que eu entendo. É muito louco e isso já não é pro PA. O PA, ele me faz voltar a ser criança, tá ligado? Fala sim, tio. Sim, tio. Eu te amo. Eu te amo. O PA te olha com maior cara de apaixonado. Acho maneiro, velho. Não é mesmo? É. Acho que eu nunca tive um amigo que, com tão rápido, tive tanto carinho, tá ligado? Parece que ele é meu irmão mais novo. Estão dividindo até a escova agora. Escova de dente? Vê lá, só tem duas escovas. Uma é minha e a outra é deles. Imagina, isso tudo que a gente passou sem você ou sem o PA. Mano, a chuta, ele dá uma surtada, acho. Acho que com vocês a gente vai surtando um com o outro. A concha tu jogou do lado de fora, em cima da bancada. O que que tá aí? Sempre fica ali no almoço? Tá chatão, mano. É, tu também. É isso. Mas uma coisa que rola da gente discutir, é que como a gente já entendeu o nosso jeito, a gente nunca discutiu e parou de se falar. Uma união muito bonita de se ver aqui dentro, a forma deles pensar e tal. Os vínculos deles são tão fortes, eles se fortalecem tanto. Quando ela fala, parece que a gente se uniu, tipo assim, mano, a gente é mais forte, tá ligado? Um bando de pateta que sentava e tentava unir voto e não conseguia. O cara ia ficar rindo da gente tentando votar, né? Vai, mano. Ah, vamos pras provas então. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente passou por todas as paradas juntas. Nenhum momento a gente titubeou. 3, 2, 1, Lina! Quando a gente age com o coração, a gente esquece a razão. A minha escolha é o pé. A gente sempre foi assim, você tentava até jogar e tal, mas você tentava se enganar, na verdade, é que a gente sempre botou o coração na frente do jogo aqui na parada, mano. A gente sempre botou. O jogo tem que começar a jogar, né? Então votação, vamos de Lino? É, eu prefiro ir nela. Então fechou. Vou indicar a Lina. A prioridade deles são eles mesmos e cada um de nós vamos ser atacados um por um. Não é rei de proteção, são meus amigos. Assim como todo mundo tem. Se eu puder fazer vocês chegarem mais na frente, eu vou tentar fazer até lá. Como vocês. Te amo, moleque. Eu te amo muito mais. Tudo que a gente construiu aqui, mano, só isso aqui, ó. Da gente, vocês não tem noção da felicidade que eu tenho. Momentos que vão marcar nossa vida eternamente. Se precisasse mesmo, eu faria tudo de novo. Eu faria mesmo. Eu faria tudo de novo. Eu faria mesmo. Eu faria tudo de novo. Fiquei realizado, assim, de ter feito amizades fortes, como eu fiz aqui dentro. São esses momentos que a gente vai contar pra daqui a 30 anos. A gente vai... Você lembra que a gente vai te loucar um lag? Tipo, a massa esperar que eu vou levar pra vida, tá ligado? Olha, gente.